Não podia faltar, logo na entrada nós chegamos aqui pelo portal, entramos com o Bambobio aqui dentro. Obrigada Itaoca! Vem Itaoca! Aqui é o piso mole, vamos dar uma olhada. Como choveu muito esses dias, a água está meio turva. Falando em pedra é uma característica, olha como tem pedra aqui. Bom, Itaoca, né? E agora a gente vai na famosa cachoeira do guarda-mão, olha que bonito! Olha a água limpinha aqui já, hein Junião? Olha a gente vai tacar aqui. É, infelizmente, o pessoal fechou ali. Nossa, mas é muito bonito aqui. Interessante, parece pedra. Itaoca tem praia também, praia de areia e de cachoeira. Olha que cachoeira mais linda. Praia Tulpa chama aqui. Praia Tulpa chama aqui. Agora no meio do tour a gente veio conhecer a propriedade do Júnior. Mas galera, olha que legal isso daqui, ó. Muuu! Junião, que perfeição, meu! Parece que ele tá olhando pra gente, parece que ele tá vivo, né? Sim. Ô gata, vai ali no meio ali, ó. Pra mim ver a proporção. Só pra mostrar a proporção do tamanho deles, como é grande ali. Vai ali no meio ali. Vai ali no meio. Não, vai ali no meio. A gente tá precisando de uma ajuda pra identificar o que que tá escrito nessa placa. Então, quem conseguir identificar, deixa lá no comentário pra gente o que que tá escrito, tá bom? E uma das características aqui de Itaoca é que tem balsa. A gente tá na última cidade do estado de São Paulo. Então, atravessando a balsa pro outro lado, a gente vai atravessar pro Paraná. E a gente vai fazer isso agora. Olha que interessante, ó. A balsa não é motorizada. Aí vocês vão perguntar, mas como que ela anda, né? Só com a força da correnteza da água. Ele tem aquela corrente no centro que ele prende. E aí, se ele joga a corda pro outro lado, faz um triângulo. Então, ela vira de frente e com a correnteza arrasta ela pra cá. E aí, quando ele for pro outro lado, ele faz o contrário. Joga a corda pro outro lado. Sensacional, né? Só com a força da água, a balsa vai chegar pra esse lado. Música E daquele lado tá o que, Pre? Lá tá São Paulo. Chegou. E a gente agora tá onde? Chegou no Paraná, galera. Gente, em coisa de cinco... Não, em coisa de três minutos a gente veio São Paulo-Paraná. São Paulo-Paraná de balsa sem motor, que é o mais bacana. Essa balsa super moderna. Adorei esse esquema. Meu, e agora a gente entrou numa mina. Ô Júnior, é a antiga mina da Pruma aqui? Isso, a mina da Pruma. O que que eles extraíam dessas minas? Chumbo. Chumbo. Aqui, por muito tempo, extraíam chumbo, né? Que era o carro-chefe. E depois, quando entrou em decadência o valor do chumbo, que ficou mais barato importar do que produzir, eles continuaram produzindo aqui ouro e prata. Tirava em torno de 30 quilos por mês. Caraca! Tá? Fantástico! E o que eu queria falar pra vocês é assim, tá um baita de um sol lá fora. Tá muito calor. E aí, quando você chega ali na porta, você já sente um vento gelado. Vento gelado. Aqui é como se tivesse, sei lá, uns 10 mil ar-condicionado ligado. Tá frio. Com o ar-condicionado aqui, vamos dizer que ele esteja mais ou menos entre 14 e 16 graus. É muito frio. Vocês não tem noção aqui como é frio. E olha que interessante, ó. Vocês estão vendo a igrejinha aqui. O Junior nos comentou que aqui era a vila dos chefes do pessoal que trabalhava na Prumo, certo, Junior? E eles moravam nessas casinhas que estão aqui. Que na época era um lugar riquíssimo. É ou não é, Junior? Riquíssimo. Quando lançaram... Era interessante umas coisas que a gente fala. Quando lançaram Del Rey. Del Rey quando lançou era o carrão, né? O carro luxo. Todos os funcionários aqui tinham Del Rey. Dessas casas tinham Del Rey. Um de cada cor, mas cada um tinha um. Tinha o seu. E as bicicletas CC, que a gente só via no programa do Silvio Santos, na SBT, de manhã, é as crianças que já tinham bicicletas daquela. Fantástico. Quais as histórias aí, gata? É tipo um condomínio, né? Era o condomínio da chefia. Deve ser o estilo que a gente viu lá em Itaipu, né? Que tem a Vila A, a Vila B. Só que lá continua habitado, né? E aqui... Mas não mais pelos moradores que construíram a usina, né? Isso mesmo. Incrível. Eu amo Adrianópolis. Interessante. Agora a gente tá voltando pro estado de São Paulo, só que agora pela ponte. E olha que fantástico. A gente tá pegando um trechinho da Rota da Serpente. É uma rota super famosa pelos motoqueiros, pelos carrões, que é toda com formato de serpente, né, Júlio? Por isso chama esse nome, né? É, por causa das curvas, né? Muita curva. Bom, a gente deu uma brecadinha pro almoço, mas mesmo aqui na beira do restaurante tem rio, hein, Júlio? Tem rio. Vamos decolar o drone aí pra ver de cima esse rio? Vamos lá. Bom, galerinha, depois dessas imagens aéreas ali do rio, bateu uma fome, hein, Júlio? Bateu. Onde você trouxe a gente aqui pra beliscar? Trouxe aqui no céu. Deixa eu te beliscar. O céu, faz seu merchan. O que tem de bom aí pro Brasil especial comer aqui? Pra não ter que a boca cheia. Aqui nós temos várias coisas. Tem tulipa, tem filé tilápia, tem camarão, tem bolinho de bacalhau. Tudo na base da porçãozinha. Isso. E é gostoso mesmo? Muito bom. Bom, eu comi a mandioquinha aqui e tava sequinha aqui, hein? É, produção nossa. Tudo produção de vocês aqui? Isso. Vocês produzem e fazem. Aqui Itaoca vindo aqui tem que vir aqui no bar do Celhão. Eu recomendo. Ah, é. Você é suspeito pra falar, né, ó. Mas é muito bom, viu? Deixa eu ver se é bom mesmo, se tem o carimbo do Brasil especial aí, ó. E aí, gata? Não posso chamar ela mais de mamãe. Essa é a gata, né? Prazer. É boa aí a comida? É bom. A Luna já tá devorando um peixinho. É mesmo? Bom. É bom, né, Luna? Vocês nem chegaram, já estão comendo. Ei. Peixinho bom, papai. É? Bom. E a gente ainda tá de barriga cheia. Ei, filha. Só que o Júnior não para. Ele trouxe a gente agora num sítio familiar. E a gente já tava falando de comida de novo. Não, calma. Calma que depois eu vou... Eu já dei uma gafe aqui agora e depois eu conto pra vocês. Mas, ó, o Neto e o Sérgio... Cadê a Sofia? Já apareceu o Sérgio. Ó, o Sérgio tá aqui, ó. Eles abriram a porta do sítio deles, que é um sítio familiar. Eles vão explicar pra gente aí, porque aqui tem um monte de coisa. Tem confinamento de gado, tem jumento, não é isso? Tem plantação, tem trator, tem tudo aí pra vocês. Eles podem explicar um pouquinho aí. Primeiramente quero agradecer a presença de vocês, né? A visita de vocês. Dizer sempre que a gente tá de portas abertas pra vocês e pra todos que queiram vir conhecer o nosso espaço, né? Show! Mas deixa eu falar um negócio engraçado, Agafi. Eu falei... Você tem açougue, né? Tem açougue. Você moe a carne? Ele falou... Que moe, né? Aí eu falei... Eu vou lá pegar uma carne pra moer, pra fazer hambúrguer. Aí você sugeriu qual carne? Ponta de peito. Ponta de peito, que é uma carne mais gordurosa. Isso, a maçã no peito, que ela tem uma gordura mais pra dar liga. Aí eu falei... Não, eu gosto de uma carne mais seca, que pra dar liga eu ponho gorgonzola. O Neto e o Cade me bateu. É sacanagem. Ele não se conteve, meu. Ele foi mais forte que ele. Mas vamos mostrar um pouquinho aqui. Ó lá, filha. Olha aqui, ó. Deixa eu passar a mão, ó. Carneirinho, ó. Olha que gostoso. Você viu? Hein? Aqui, ó, mamãe, ó. Carneirinho, ó. A Sofia trouxe pra ela. Você gostou? Caraca, Serjão. Então os bois estão junto com os porcos. Tem um sentido aí. Não é que eles... Por falta de espaço, não, né? Eles só comem milho e ração. É. Esse sistema de confinamento. E aí o cocô do boi sai com bastante milho. O porquinho vai lá, limpa todo o cocô e come só o milho. Isso. Fantástico, viu? Fantástico, viu? Ai, essa eu quero. Quero andar de cavalo. Ara! Essa me ajuda. Meu, e a gente tá uns quinhentos por hora, gata. Cone! Pra gente é, né? A gente só anda... Devagar... Não, mas a gente tá indo rápido mesmo, que é pra gente tentar pegar o pôr do sol lá no Kangumi. É um quilombo. Vocês já ouviram falar em quilombo? Me diz que o pôr do sol lá é maravilhoso. Além de conhecer o quilombo, vai presenciar o pôr do sol. Então, deixa um comentário aí se vocês já viram o quilombo. Olha, agora a gente tá no pé do morro, mas vai começar a subir pra caramba, meu. Olha como a gente tá subindo. Tá linda lá embaixo. Eram assim todas as casinhas aqui no bairro. Olha. Olha. Mas vocês estão muito bonita. Olha que bonita. Olha que bonita. Eu tô com o cabelo limpiado. E eu que nem cabelo mais tenho. Ah, mas coloca a peruta. É, eu vou fazer isso mesmo. Corremos, 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 mas o sol ficou inibido. Ele tá envergonhado. Não é ou não é, Junior? Tá envergonhado. Então, a gente vai registrar isso aqui pra vocês. E o sol, a gente vai ter que voltar aqui numa segunda vez pra ver o pôr do sol. É isso? Nossa, vai ser difícil. Então, a gente fica com esse compromisso aí. O Junior vai ter que receber a gente por mais uma vez. E nos trazer aqui no Cangume pra ver o pôr do sol. Fica com essa visão aí. Dá um ar da graça ali, ó. Pra que a gente tenha uma noção de como a gente tá alto, né? E agora nosso último compromisso do dia, hein? A gente vai ver uma artesã que eu já vi o trabalho dela. É bem bacana, só que hoje a gente vai ver. As duas vão conhecê-la e a gente vai mostrar pra vocês. Ô, gata. Não falei que ia trazer vocês num lugar de duas simpatias? A Bianca é filha da Marli, que eu já sei. E tá herdando dom aí, né? Porque isso é uma arte, né, Marli? É uma arte. E a Bia já tá passando pra outras crianças na espalhinha lá o aprendizado que ela tá aprendendo aqui. Ela tá levando pra eles, né? Que legal! Então, dá uma aula pra gente aí, Bia! Nas redes sociais aqui, ó. A gente vai deixar o Instagram dela marcado e tem o contato. Aqui tem algumas das peças que elas fabricaram. Tão ainda até molhadas, né, Marli? É assim que fala? Molhada, né? Molhada. Aí a Marli vai mostrar pra mim, ó, como que é o processo. Como que é o processo. Como que eu monto todas as peças, ó. A partir do rolinho. Eu vou começar aqui como se eu fosse fazer uma sainha da boneca, tá? Daí, tá? Vou montando. Terrisgando aqui, ó. Virão. O meu torno. O torno. Nunca coloco a emenda no cima da outra, tá? Eu sempre faço ao contrário, tá? Ah, isso eu faço também. E a leveza do dedo. Você põe força, Marli? Nenhuma. Ah, é leve mesmo, né? Leve mesmo. Só pra você. Ó lá, já juntou mais uma minhoquinha, como diz o preto. Ó, ela começou a fazer a peça e falou, vai ser rapidinho. E realmente rapidinho, né? Rapidinho. Ó lá onde ela já tá. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos desse bate-papo que a gente foi conversando nem veio o tempo passado. Pois é. É. E ela já tá... Você tá fazendo a sainha de uma bonequinha assim, né? Isso. Tipo essa daqui, ó. Ó. Então a sainha tá quase pronta. Ó, bloqueirinha rapidinho, hein? Conta uma curiosidade. Eu tô falando tudo isso porque eu sei, porque eu estudei com a Marlívia, né? É, eu só roubei seu celular, mas eu tô deixando você fazer entrevista. Tá. Vocês acham que eu sei tudo isso, né? Eu já tive um bate-papo com elas aqui aí nos bastidores. Mas conta pra galera, que é uma curiosidade bem legal, o que que influencia diretamente, Marlina, quando vocês vão pegar aí o barro, né? Porque antes de vir a argila é barro, né? Sim, é o barro. A lua. A lua, galera. Dá pra acreditar? Sim. Se a gente não for através dela, você pode até coletar um barro, mas você não faz peça inteira. As peças quebram mesmo. Quebram mesmo. E a energia das pessoas também. Olha! Sério? Estressada, muito irritada, com depressão, influencia. Eu geralmente, quando chega a pessoa ou outra pessoa, no meio da peça assim, eu paro de fazer. Porque eu não sei se você tá vindo do seu trabalho cansado, estressado, se você brigou com alguém, aí minha peça vai trincar, minha peça vai no fundo. Olha, que interessante. Vamos falar, a gente acredita muito nessa questão da energia, né? Sim. Das pessoas. E a gente também tem uma lua que faz todo esse trabalho com a gente, né, Preto? Que é essa lua aqui, ó. Mas eu faço a colheita na lua certa. A lua que eu colho é a lua crescente, minguante, rasante, radiante e flutuante. Ou seja, todas as luas do mundo. Ele inventou um monte de lua aí, Luna. Como é que funciona? Por exemplo, cada uma de vocês duas faz uma peça diferente ou uma vai ajudando a outra? Como é que é? As duas coisas. Nós fazemos peças individuais e fazemos peças juntas. E o que vocês preferem? Assim, juntas a gente rende mais, né? É. O modelo da minha barriga, porque ficou meio barrigadinha. Uma barrigudinha. É essa aí. É um estiguinho. Ah, então. Porque tem um negócio muito legal também. Ah, deixa eu mostrar nessa que tá pronta. Por baixo, você pode pôr uma luminária. Não é isso? Isso. Olha lá. Você põe a luminária embaixo. Tem os furinhos aqui. Que aí ilumina pelos furinhos. E em cima, você pode pôr a plantinha. Amanhã vocês começam que horas pra blogueirinha vir aqui pra lá e pra vocês? Prê, elas já tinham parado de trabalhar. Elas voltaram pro ateliê só pra mostrar todo o processo pra gente. Pra eu e a Luna conhecermos as peças delas. Então, vamos fazer nosso agradecimento, né? Lógico. A essas duas queridas. Queria agradecer por vocês terem recebido o Brasil Especial aqui no ateliê de vocês. Imagina. Prazer em estar com vocês. E parabenizar por esse trabalho. Eu comecei a seguir vocês desde o dia que o Júnior botou vocês lá em Guapiara. Ai, tá bom pra Itaoca. Aí eu falei, Bia, não falei pra Bia? Aí o Júnior vai trazer eles aqui em casa. A Bia, será? Falei, vai. Eu conheci. E ainda bem que ele trouxe. A gente ficou muito feliz em poder conhecê-las pessoalmente. Meninas, obrigada mesmo. Viu? De coração. Fechamos, né? Aê! Valeu, Júnior! Itaoca!